Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores parabenizam o prefeito Napoleão Bernardes e o presidente Mário de Brandi pela vitória nas urnas no último domingo. Finados, dia de visita aos cemitérios e celebrações especiais. Sob nova presidência, CCJ analisa cinco propostas de lei. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2016, feriado, dia de finados. O TVL Notícias está no ar. Agora é lei em Blumenau, Plano Municipal de Cultura. O projeto de lei de autoria do Executivo, aprovado aqui pela Câmara em outubro, foi sancionado essa semana pelo prefeito. A lei estabelece metas e ações para a área da cultura em Blumenau pelos próximos 10 anos. Confira como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou cinco projetos de lei na reunião realizada na tarde desta terça-feira. Três proposições receberam parecer favorável e seguem o trâmite nas demais comissões. Duas propostas foram encaminhadas para análise jurídica da Casa. Projetos de regularização de algumas ruas da nossa cidade, um deles de minha autoria, de outros dois vereadores, mas que podemos regulamentar algumas vias para poder permitir que tenham acesso às benfeitorias públicas, acesso a correio e tantas outras necessidades do dia a dia do cidadão. Na reunião também foi definido que por conta do pedido de licença não remunerado do presidente da comissão, vereador Fábio Fiedler, quem assume o comando da CCJ é o vereador Ies Bantal. Bom, primeiro agradecer a todos os membros da comissão por reconduzir a presidência da CCJ, até porque o vice-presidente atual, César Sim, não quis ocupar esse cargo, que é. E como relator, principalmente a procuradoria também entende que tem que assumir o relator. Então eu assumi esse compromisso. Por outro lado, também no meu lugar como relator, o vereador Robinho foi designado pela comissão por unanimidade, importante registrar isso e de que nós não podemos substituir e possamos fazer apenas um encaminhamento, até porque o atual presidente pediu licença. Então nós estamos aqui ocupando em período até o final do ano, não sei até então quando é que é o retorno do vereador Fábio Fiedler. E aí nós estamos ocupando esse cargo tão importante e nós vamos conduzir assim até porque nós entendemos que nós temos ainda matérias importantes para o exercício 2016 e com certeza vai demandar de todos nós uma ocupação bastante grande nos próximos 45 dias. Como já adiantou o novo presidente da CCJ, o vereador Robson Soares, o Robinho, passa a desempenhar a função de relator na comissão. Verdade, todos os projetos passam pela análise, descrição e encaminhamentos do relator. E a CCJ tendo a condição técnica e política de arquivar projetos, você tem uma responsabilidade ainda maior de poder analisar de forma adequada, de forma transparente, para garantir que todos os preceitos judiciais, legais e constitucionais estão sendo cumpridos para poder fazer análise adequada e encaminhar os demais membros dessa comissão a análise correta sobre cada projeto. O Instituto Federal Catarinense em Blumenau está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de pós-graduação na área da educação da pequena infância e alfabetização. Os cursos são voltados para profissionais que tenham atuado ou estejam atuando na área educacional. São 25 vagas para cada curso. Inscrições seguem até o dia 11 e as aulas começam em março do ano que vem. E assista a seguir. Vereadores parabenizam o prefeito Napoleão Bernardes e o presidente Mário de Brandi pela vitória nas urnas no último domingo. Finados, dia de visita aos cemitérios e celebrações especiais. Instante só, nós já voltamos. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história. Na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau. Fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. 111 alunos participam na próxima semana da eleição para a Câmara Mirim. São 24 escolas com candidatos. A Câmara disponibiliza 15 vagas para titulares e 15 para suplentes. E os eleitos titulares vão atuar no Legislativo em 2017. A eleição acontece na terça e quarta da semana que vem, nas próprias escolas. E os candidatos precisam dos votos dos colegas de colégio para se elegerem. Orações e lembranças no feriado de hoje, do Dia de Finados. O repórter Marcos Roberto Jana tem mais informações. Exato, meu caro Rodrigo Vieira. Nós já tivemos celebrações aqui na Catedral esta manhã. E lembrando que o Dia de Finados é um dia celebrado pela Igreja Católica. É por isso que nós procuramos o Padre João Bachmann estar conosco. Qual o significado do Dia de Finados, Padre João? Finados é a oração pelos mortos, pelos falecidos que deixaram na vida de cada um de nós, a sua história, o seu amor, a sua presença. Então, é a celebração da memória daqueles falecidos que hoje estão sepultados e que na qual nós, como cristãos, desde o princípio da Igreja Primitiva, se rezava e se reza pelos fiéis defuntos, pelos falecidos, fazendo memória daqueles que passaram aqui, nesse mundo, como nós, e deixaram a sua vida presente. Então, é uma lembrança bonita, bela, gostosa e de esperança, porque Cristo também passou pela morte e, na morte de Cristo, a vitória da vida, porque Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. Então, a vida venceu a morte na ressurreição de Cristo. E Cristo mesmo prometeu, quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Jesus, Ele que subiu aos céus, com certeza, Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Então, aquelas pessoas que já morreram em Cristo, descansem em paz, estão em paz, em plena comunhão, na paz que somente o Cristo pode nos dar. Então, no dia de finados, é a celebração pelos mortos, lembrando que a morte é uma passagem para a vida eterna, que a vida supera a morte e a esperança de todos nós cristãos. Que nós acreditamos que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. A pessoa vive no Senhor, está no Senhor, em plena comunhão com o Senhor. E a gente celebra afinados com essa esperança e com esta alegria. Aqui na Catedral, esta manhã, nós já tivemos celebrações. E agora, à tarde, também haverá celebração aqui na Catedral? Exatamente. Na Catedral, às 16h30 dessa tarde, e também às 19h, 7h da noite, teremos missa aqui na Catedral. Mas também tem missas nos cemitérios aí da cidade de Blumenau. As paróquias geralmente promovem, na parte da manhã ou à tarde, uma celebração no cemitério, onde as pessoas já vão visitar os túmulos dos seus entes queridos, levando também flores, acendendo velas, e manifestando ali a oração pelos falecidos nos cemitérios. Obrigado, Padre João. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Obrigado, Marcão. E agora você confere os destaques da sessão ordinária da Câmara. Na sessão ordinária da última terça-feira, os vereadores parabenizaram o prefeito Napoleão Bernardes e o presidente, Mário Ildebrande, pela vitória nas urnas. Foram aprovados dois projetos de lei em redação final e uma emenda em segunda votação. Foram aprovados ainda oito requerimentos e duas moções. Um dos assuntos de destaque foi lembrado pelo vereador Adriano Pereira. Foi o novembro dourado, mês em alusão à prevenção do câncer infantil. Ele também lembrou dos desafios da administração municipal a partir de agora. Fiz aqui uma recapitulação das promessas de campanha que ainda aguardam ser cumpridas do primeiro mandato e desejei êxito nesse segundo mandato, onde são muitas as promessas também a serem cumpridas. Mas chamei atenção para que ele olhe não só para as áreas onde ele recebeu uma boa votação, expressiva votação, a área central especificamente, ou bairros mais próximos à região central e lembre dos bairros onde ele, vamos dizer assim, não foi aprovado nas urnas nessas eleições. E aí destaquei como Itopavazinha, o Passo Manso, o Progresso, o Valparaíso, Velha Grande, Nova Esperança, regiões onde o resultado nas urnas foi negativo. Que ele busque fazer algo mais por essas comunidades, por essas regiões que foram esquecidas pelo poder público e por isso talvez esse resultado negativo nessas comunidades. Entre eles, entre esses, na minha comunidade, no bairro Velha Grande. Foi ressaltado a importância do novembro azul e de quebrar o tabu da sociedade para prevenir a doença, que é o segundo câncer que mais incide entre os homens. O transporte, a mobilidade e obras também foram assuntos de destaque nessa sessão. A educação infantil foi o tema lembrado na tribuna pela vereadora Elenice Luqueta. Primeiro, parabenizar o CI Emílio Tauman, porque duas crianças que foram representar a Blumenau na feira catarinense foram indicadas para a feira nacional com trabalho de matemática, matemática na sustentabilidade. São crianças de quatro anos. Então, eu quis destacar porque é muito importante o atendimento de qualidade para crianças na primeira infância, porque é nesta idade que a criança desenvolve todo o raciocínio, a sociabilidade, toda a questão cognitiva. Então, a educação infantil que o município oferece, ele é de qualidade e, com certeza, ele estará contribuindo para milhares de crianças que nós temos na rede municipal de ensino. A valorização do esporte foi lembrada pelo vereador Zeca Bombeiro, mostrando indignação com a decisão de cancelamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. Os atletas ficam treinando diariamente, semanalmente, mensalmente, aguardando o JASC e agora, simplesmente, a Feisporte foi lá e cancelou o JASC. O que não vale, o que eu não aceito, é a desculpa dada pela Feisporte, que o governo não tem dinheiro para fazer o JASC em outro município. Como que não tem dinheiro para fazer em outro município? O mesmo dinheiro que ele iria gastar para fazer em Tubarão, vai fazer em outro município. Não teria que botar dinheiro a mais. É o mesmo recurso que ele iria usar para Tubarão, porque o evento era para ser em Tubarão, foi adiado por causa da tempestade que lá ocorreu, no mês de outubro, então, por isso que foi adiado. Mas eu acho que deveria ter contactado com outros municípios para trazer não só os Jogos Abertos para outros municípios, mas sim para valorizar o esporte de Santa Catarina. Não podemos deixar simplesmente qualquer coisa e cancelar. Não é por aí o caminho. O caminho, sim, é valorizar o esporte e correr atrás e fazer, sim, com que o JASC aconteça em nosso Estado. O grupo folclórico Tansun Spill Group Garden Estado vai fazer duas apresentações agora no mês de novembro para comemorar os 20 anos de história. Além disso, vai apresentar o novo traje típico ao público. A primeira apresentação vai ser no sábado agora, duas da tarde, na Associação de Moradores Garcia Jordão, depois, no dia 19, na Casa São Simeão. As apresentações são totalmente gratuitas e abertas ao público em geral. Nessa quarta-feira, tempo instável em Blumenau, com chuva a qualquer momento do dia em forma de pancadas, alguns momentos associados a trovoadas e descargas elétricas, devido à influência de uma frente fria que se desloca por Santa Catarina. Então, a chuva persiste até a madrugada da quinta-feira. E, com relação à temperatura máxima, a temperatura máxima na tarde de hoje oscila entre 29 e 31 graus antes da chegada da frente fria. É a Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Para mais notícias da Câmara e da cidade, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube, Twitter e o site www.câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta quarta-feira, feriado, o dia de finados, está terminando aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto